Olá, Santa Luziense! A Prefeitura de Santa Luzia do Norte preparou para você o primeiro festival da saúde com muitos atendimentos médicos, dentre eles várias especialidades, como odontologia, citologia, nutrição, acupuntura, enfim, diversas especialidades para você, clínico geral, venha atualizar seus exames de sangue, seus testes rápidos, venha para o nosso primeiro festival da saúde, feito carinhosamente para você e culminando com a grande festa todo final da tarde, a partir das 16h30, com atrações musicais. Eu espero você com todo o pessoal da saúde, com todo o pessoal de apoio da nossa querida Prefeitura, aguardando o Santa Luziense a se fazer presente nesse grande evento. Iniciando hoje, sexta-feira, dia 23, amanhã, 24, sábado e terminando no domingo. São três dias de muita festa, muito festival, muitos exames, muito empenho para você.